é Deus que está mandando eu falar isso é Deus que está mandando eu falar isso para alguém olha filha, Deus está entrando agora dentro de um cemitério aonde pegaram terra vermelha para Omulu e colocaram uma letra M, M na frente, M Deus está arrancando uma letra M, M agora, M, M Deus está tirando agora a letra M, M de dentro agora eu estou vendo no papel e Deus vai cancelar isso agora, ó, sai, sai, sai enche ela do Espírito Santo, Deus e tira o nome agora dela e da família tira dela e da família agora em no nome de Jesus agora em no nome de Jesus agora olha para mim, a batalha estava travada a partir de hoje faltava só um pouquinho para você apertar para a vida inteira só te faltava uma coisa que Deus está completando porque você vai sair daqui a um vaso hoje por que você começou a baixar? não sei dizer foi mais forte que eu foi mais forte que você? o que você sentiu? só baixei na hora e comecei a mexer mas não passou nada na cabeça nada fica de pé fica de pé você está firme? vou falar de novo se você quando a gente oferta e resta uma coisa eu fico incompleto de novo eu vou no cemitério eu vejo uma letra M na minha frente porque o princípio do nome começa com a letra M Deus entrou dentro de um ela está de camisa branca mas eu quero uma roupa branca angelical não de enfermeira ou de doutora da terra mas de doutora do céu para libertar a família falta só uma coisa para ela ser cheia e hoje o senhor vai colocar no lugar enquanto Deus liberta a letra M Deus liberta a letra A só que a letra A não é sua Deus está me mostrando um homem na minha frente sendo liberto agora e enquanto eu estou falando com você Deus está entrando agora abre as mãos e feche seus olhos só se liga com Deus eu vou orar por libertação mas você tem que entender que eu estou vendo você está vendo demônios aqui? não, né? eu estou e daqui a pouco você vai ver eles aí sabe qual é o problema? tu acha que eles chegaram não chegou já estão é você que não tem percepção para expulsar você vai ver você vai ver já já o que eu estou falando para você gente é que hoje você vai voltar tão ungido você vai se ofertar no culto hoje que quando tu chegar na tua casa e tiver demônios esses demônios vão ter que assim ó batei em retirada você crê ou você não crê? crê ou não crê? essa mulher meu Deus não vai ficar dependente de remédio essa mulher meu Deus não vai ficar acabada emocionalmente essa mulher meu Deus não vai ter é o diabo que ia matar ela na cama se desgastando na vida desgastando Deus me dá uma revelação eu tento simplificar e rápido rápido porque o culto é ao vivo e é rápido tá? para você entender só que Deus está tirando agora esse desgaste por quê? porque ia chegar ao limite que ela não ia ter nem mais força para andar e nem caminhar o que você está achando? verdade o que é verdade? tudo que o Senhor está falando aí quando o diabo tenta tocar nela e se não bastasse tocar tenta tocar nela e na família nela e na família Deus entra dentro da Ubanda Deus entra dentro da Ubanda Deus entra dentro da Ubanda visita agora dentro da Ubanda em nome de Jesus agora tudo que foi feito visita um homem de branco cancela agora tira isso tira, leva ao atabaque olha os animais sendo mortos Andrei Andrei tira agora 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 por quê que você está abaixando chorando meu filho qual o nome do seu filho? Andrei qual o nome do seu filho? Andrei não toque em você nem no teu filho solta, solta, solta sai, sai daí de dentro agora sai daí de dentro agora abre a boca vem pra você ficar ligado e entender a voz do Espírito tá muito disperso tá muito ligado bota a mão bota a mão na barriga dela e começa a orar começa a orar tem livramento pra ela e pra ele tem livramento pra ela e pra ele tem livramento olha aí, olha aí, olha aí olha o som de Deus descendo sobre ela ó, ó, ó ora por ela que Deus vai encher agora quando ela levantar ela vai levantar curada na alma restaurada ela tá aqui chorando